Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Radis, e aí, como foi a E3 de vocês? Foi divertido? Eu gostei particularmente de alguns anúncios, outros até que foram semi-decepcionantes, mas em geral eu gostei da maioria dos anúncios que a gente teve nessa E3. E, por padrão, como eu faço todo ano, a gente seleciona aqui os mais promissores jogos do estilo, o melhor estilo do mundo, leia-se RPGs, os melhores RPGs aí, que foram mostrados nessa E3. Então vamos falar deles que eu achei os mais promissores aqui, lembrando que não quer dizer que ele foi anunciado na E3, quer dizer que ele foi mostrado na E3 e pode ser bem promissor. E também eu não vou falar daqueles RPGs que foram portados de uma plataforma para outra, como Dragon Quest, por exemplo, que vai sair para o Switch, que é um jogo bom, mas que já saiu, já está lá e só foi levado para o Switch. Com exceção de um aqui que vocês vão entender. Então vamos falar aqui dos melhores RPGs, dos RPGs mais promissores mostrados na E3 de 2019. E bora para o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá, eu vou começar aqui a lista, beleza? Vou começar aqui a lista com os jogos mais na cara dura ali, os que mais fizeram barulho logo, porque todo mundo sabe que vai estar aqui nessa lista e depois a gente vai para os menos conhecidos. O primeiro é o Final Fantasy VII, que é o remakezão do Final Fantasy, que está lindo de belo e maravilhoso. Um novo combate que agora mescla ali os pontos de ação de ATB com uma batalha de action bem mais frenético, com os gráficos lidos e maravilhosos mostrando muito mais coisas para a gente. E esse jogo é um dos que eu mais estou hypado, velho. Final Fantasy VII é um dos jogos de RPGs que eu mais amo na minha vida inteira. E eu não poderia ficar diferente em relação a este game. Um fato é que ele vai ser lançado por partes, porém, antes que todos taquem uma pedra na cara da Square, o jogo vai sair em capítulos, mas o tamanho de cada capítulo é o tamanho de um jogo normal AAA, coisa pra cacete. Então, é plausível eles venderem, inclusive vai ser vendido em dois Blu-rays, o primeiro capítulo, é plausível eles venderem por um preço completo, visto que o esforço, o tamanho, o dinheiro foi tudo colocado em um preço de jogo completo. Então, não vejo tantos problemas lançarem capítulos neste caso. Muito difícil dar errado, a mais com a história dele que já está meio que pronta, claro que haverão adaptações, mas que já está lá aquela história maravilhosa que é Final Fantasy VII. Então, é um dos mais hypados aqui pra mim. Segundo temos aqui o Cyberpunk 2077, né, meus amigos? Esse jogaço da CD Projekt, criadoras de The Witcher 3, com um mundo agora futurístico, e que passamos num RPGzão de primeira pessoa, com escolhas, caminhos diferentes que a gente pode pegar, missões que vão mudar conforme você realize algumas ações, um universo de mundo aberto que parece estar super ricamente bonito, e os gráficos deles estão muito bonitos. E, claro, a grande apresentação do Keanu Reeves ali, né, que faz qualquer hétero ter uma ereção. Eu, por exemplo, fui dos 7 centímetros aos 9 centímetros na hora que esse cara apareceu na tela, mano. Foi muito da hora, e é um dos jogos mais inspirados que vai sair ano que vem. Ainda bem que eu quero um monte de jogar isso aqui. E temos aqui o Elden Ring, a Hades. Nem mostrou gameplay? Como você já está falando que é um RPG promissor, que é um ótimo RPG? Meus filhos, a From Software já fez merda desde quando? É um jogo que é pra se hypar e que muito possivelmente vai ser bom. Embora com pouquíssimas informações sobre, a gente sabe que é um RPG de ação, que possivelmente vai ter um mundo aberto se passar na mitologia nórdica. Com toda aquela pegada zona lá, que é From Software, Minyazaki, dessa vez junto com o Martin, do criador de Game of Thrones, pra montar o universo deste game, que tem um grandíssimo potencial, que só foi mostrado um teaser, sim, mas que não posso deixar de falar que é um RPG. promissor que mostrou aqui, visto o histórico da empresa. Agora vamos para os poucos mais underground. Conhecendo com o Eninaki, que é o jogo que foi mostrado aí que ele tem uma visão de cima, que é um RPG meio que action, e que tem uma pegada, sim, de RPG meio japonês, com traço e cores, bem, uma paleta de cores bem legal, que eu gosto desses estilos mais cartunescos aí. Ele mostrou um pouco ali da gameplay, e mostra realmente o foco dele de RPG. Você vai controlar um personagem que ele vai viajar entre reinos da vida e da morte, plá, 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 salvando almas, e essas almas podem ser usadas pra te ajudar na sua jornada. Então, dependendo das almas aí que você coletar, você ajudar, elas vão te fazer parte do seu arsenal ali, pra você conseguir derrotar um porreiro de inimigos loucos. É um jogo que parece ser bem interessante, você vê que tem uma paria ali, e os personagens tem um combate bem ali, fluido, muito promissor, e foi um dos que eu gostei pra caramba. Temos o Trials of Mana, ou Seiken The Setsu 3, porque ninguém traduz o número num título. Esse jogo aí, ele é a exceção aqui, porque é um jogo que existe lá, saiu em 95 esse jogo, pro Super Nintendo. Entretanto, porém, toda a vida, esse jogo nunca deu as caras no ocidente. O máximo que você conseguia jogar o Seiken The Setsu, ou o Trials of Mana, era se você tivesse um emulador com marrom, com uma tradução, e que ninguém, sinceramente, basicamente, teve acesso a esse jogo. Seiken The Setsu 3, que é o seu antecessor, sim, muitos já jogaram, e eu já falei aqui no canal, que é um dos melhores RPGs já criados, e que lançou tendência, inclusive pela sua barra de estamina ali, que é um combate mais cadenciado, que inspirou vários jogos atuais. O Trials of Mana, ele tem uma pegada diferente no combate, que é um combate mais hack and slash, muito mais frenético, e menos gerenciável, menos cadenciado, e o diferencial dele é que você tem seis personagens iniciais diferentes, e cada par de personagens tem uma história totalmente diferente, então, dependendo do personagem, são três linhas de histórias que mudam totalmente, a história muda até os vilões, o que é muito louco, e que agora está vindo aí para nós, agora nas versões atuais, e com um gráfico que está bonito. Eu acho que eles aprenderam com aquele remake horrível, horroroso, do Secret of Mana, e vamos fazer um bom trabalho aqui, pelo menos é o que eu espero, e eu hypei, mano, eu hypei. The Legend of Wright, não temos muita ideia do que ele é, mas eu achei interessante os gráficos dele, que é um jogo que parece que está tudo sempre em um tabuleiro, em uma mesa, com um design totalmente desenhado, em papelão, e que é um RPG que parece uma aventura mesmo épica ali, com aqueles monstros, um personagem com uma espada, aquele classicão. Embora não tenha muitos detalhes, eu achei os traços interessantes, e pode ser uma pegada bem diferente do que a gente está acostumado, então eu adicionei ele nessa lista por causa desse motivo. Mas ainda sem muitas informações para eu poder acrescentar aqui. Tivemos Dragon Ball Z Kakarote, Kakarote caramba, é Kakaroto, meu irmão. Um RPG de ação do Dragon Ball, e eu estava com saudade de um RPG de Dragon Ball, eu adorava aqueles RPG que tinha lá, no Game Boy Advance do Dragon Ball, era super da hora. E agora parece que vamos ter um novo RPG do Dragon Ball. A história parece que não é nada nova, parece que é uma re-história mesmo, do que a gente já estava acostumado, e que mostrou até parecendo ser, simplesmente, o arco do Frieza. Eu não sei se vai ter outros arcos, mas, aparentemente, seria o arco do Frieza. A gente pode ver o combate dele, que lembra bastante o Genoverse, mas eu quero ver o RPG dele mesmo, como é que vai ser. A gente vai ter um mapa aberto para explorar com inimigos ali, para poder te achar, e não aquele jogo que você faz o modo história, que vai entrando em várias mapinhas, derrotando os inimigos. Não, tem que ser um RPG de ação mesmo, conforme ele está prometendo. Eu espero ver isso, e me interessou bastante, porque Dragon Ball eu amo RPG, eu amo, olha que função gostosa. Esse aqui já tinha sido anunciado antes, mas foi mostrado novamente, é o All The Worlds. Ele é meio que uma mistura, de um grosso modo falando, Fallout com Mass Effect. Inclusive, os criadores desse jogo, são os mesmos do Fallout New Vegas, que, para mim, para muitos, é o melhor Fallout, e que não estava na mão da Bethesda, foi feito por eles, e também o South Park Stick of Truth. Então, os caras têm uma experiência em jogos RPG. E o All The Worlds, basicamente, você vai ter uma nave ali, que você pode recrutar companheiros novos, e você vai ter uma liberdade de escolha, que suas escolhas vão impactar na história, mas você vai poder fazer merda, você vai poder ser bom. E o combate dele está muito melhor, que os combates de Fallout, que é uma desgraça aquele combate. Aqui, a gente vê um combate bem mais dinâmico, mas com uma pegada pós-apocalíptica ali, só que não se passa na Terra, mas que relembra bastante um Fallout, com algumas melhorias, com algumas diferenças, que pode ser bem interessante, e gostoso de se ver. E último aqui na lista, nós temos um jogo chamado Gods and Monsters, que me levantou uma pequena pulga em cima da orelha, porque parece, algumas matérias dizem que ele vai ser um jogo de RPG, porém, nada foi mostrado de gameplay ainda. Mas, pelo seu conceito ali, pela sua arte, suas cores, eu já meio que dei quase um abraço desse jogo, que eu achei ele muito interessante. É um jogo que é, inclusive, dos mesmos criadores do Assassin's Creed Odyssey, que é um RPG, né? E dessa vez é um jogo baseado na mitologia, cara. Contra um personagem chamado Fênix, esse herói aí precisa recuperar vários poderes aí, de deuses gregos. Será que vai ter Hades lá, mano? Ia ser legal. E uma criatura roubou o poder desses deuses, e assim você vai enfrentar esses monstros aí, e vai passar por muitos temas da mitologia. É um tema que eu curto bastante, e que vem nisso em um jogo com um gráfico tão bonitinho, parecendo ser interessante e promissor, tem tudo pra ser no mínimo interessante. Espero ver coisas melhores sobre eles aí, e mais informações em conferências futuras, pelo menos. E bem, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se faltou algum RPG aqui, que vocês acharam interessante, e eu ou esqueci, ou eu não achei interessante o suficiente, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ler, beleza? Então, esse aqui é o vídeo, muito obrigado pela atenção de vocês, grande abraço, e tchau!